Vasco e Vasco, voltinho, em grande estilo, no ângulo, volta redonda, um, Vasco zero na falta. O empate no Vasco, o zagueiro bobeia, o William enfia com perfeição, olha só, demais, hein? Bismarck, bate no canto, sem defesa, um a um. No segundo tempo, Vasco de roupa trocada, faz mais um, Bebeto toca, Edil! Qual categoria define? Aí Edil, agora só tá faltando o bigode, Edil, final, volta redonda, um, Vasco líder, dois. E aí